Antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Jesus foi açoitado. Jesus foi açoitado pelos romanos. Como era isso? A pessoa era amarrada e depois açoitada da cintura para cima. No ponto do chicote havia pedaços de ossos ou chumbo rústico. Os romanos chicoteavam mais de 40 vezes para provocar os judeus que, em seus castigos, não davam mais do que 39 chicotadas, para não ultrapassarem o número exposto por Moisés, que era de 40. Conferir em Deuteronômio capítulo 25, versículo 3. Mais uma vez, vemos MacDowell citando algum especialista. Desta vez, ele menciona o Dr. Barbet da França, autor de um estudo meticuloso sobre a crucificação. Barbet disse, O chicote era utilizado com muita força e, muitas vezes, sobre os ombros, costas e pernas da pessoa. Desta forma, cortava-se a pele e, aos poucos, toda a costa ficava irreconhecível, com muito sangramento, expondo as costelas. Às vezes, os açoites eram suficientes para levar a pessoa à morte. Jesus foi crucificado, mas suas pernas não foram quebradas. MacDowell avança dizendo que, depois dos açoites, levaram Jesus para a execução, onde foi pregado na cruz e os pregos penetraram através dos punhos e pés. Depois de algum tempo, naquela tarde de sexta-feira, quebraram as pernas dos ladrões crucificados junto com Jesus, mas não as de Jesus. E MacDowell pergunta, Por que quebravam as pernas de alguém que estava crucificado? E ele mesmo dá a explicação dizendo que a pessoa crucificada, com pregos enfiados nos pés e punhos, passava a ter problemas com a respiração devido à dor dos braços e das pernas, e da posição incômoda e ruim do corpo na cruz. Nessa situação, a vítima começa a ter dificuldades para respirar, tendo de se apoiar sobre as pernas para facilitar a respiração. Ao ter suas pernas quebradas, sua dificuldade respiratória aumentava, levando-a a morrer mais rapidamente. A observação que fazemos, Quanto à questão de as pernas de Jesus não terem sido quebradas, é a seguinte. Foram experientes algozes romanos que executaram Jesus e observaram que ele já havia morrido. Eram homens cujo ofício era matar e averiguar se a vítima já havia morrido. Uma vez que esta era dada como morta, então suas pernas não eram quebradas. Na opinião desses experientes executantes, Jesus já estava morto. Isto se constitui numa grande evidência da morte de Jesus por crucificação, que não foi apenas efetuada, mas averiguada pelos romanos para saber se tinham obtido seu propósito. Jesus morreu. Jesus morreu. Em João capítulo 10, versículo 17, Jesus disse, Dou a minha vida. E em João capítulo 19, versículo 30, está registrado o seguinte, Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Jesus morreu. Veremos a seguir como sua morte e crucificação foram testificadas pelos discípulos, pelas autoridades romanas e pelos judeus. Além de diversos historiadores, abordaremos também, ainda que resumidamente, as provas médicas desse fato. A morte de Jesus testificada pelos discípulos. O apologeta cristão Ismael, lembra-se dele? Demonstra por meio das escrituras que a crucificação e morte de Jesus foram testemunhadas por vários de seus discípulos. As passagens utilizadas por Ismael para provar seu ponto são as seguintes. Mateus capítulo 27, versículo 33 ao 50 Marcos capítulo 15, versículo 22 ao 37 Lucas capítulo 23, 33 ao 49 João capítulo 19, versículo 16 ao 30 Isso inclui a sua mãe, Maria João capítulo 19, versículo 25 ao 27 Várias discípulas Mateus 27, versículo 55 Outros seguidores Lucas 23, 49 O apóstolo João João 19, 26 ao 27 Nicodemos e José de Arimateia Que pegaram o corpo de Jesus e o colocaram no túmulo Lucas capítulo 23, versículo 50 ao 53 E João capítulo 19, versículo 38 ao versículo 42 Do livro For the death of Jesus on the cross Página 1 Não há como excluir os demais apóstolos de Jesus como testemunhas de sua crucificação e morte Lucas capítulo 23, versículo 49 Nos dá base para isso Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia Permaneceram a contemplar de longe estas coisas Na frase em todas as conhecidas Estariam certamente os apóstolos, se não todos, pelo menos alguns Os demais discípulos deram provas mais tarde De que sabiam que a morte e a crucificação de Jesus Haviam sido testemunhadas por muitos Por exemplo, Pedro, Tomé e os demais A morte de Jesus testificada pela medicina Segundo João capítulo 19, versículo 30 Jesus já estava morto na cruz quando resolveram dar o último golpe Perfurando seu lado com uma lança Testemunhas oculares disseram que água e sangue saíram através da penetração com a lança João capítulo 19, versículo 34 ao versículo 35 MacDowell não deixa nada a desejar ao responder a mais uma alegação de Didat Que diz que esse aparente jorrar de água e sangue é um sinal de que Jesus ainda estava vivo Para aprovar sua teoria, Didat cita trechos de um artigo do jornal Thinker Digest De 1949, escrito por um anestesiologista A argumentação de MacDowell contra essa teoria Foi baseada em pesquisas com várias pessoas dessa área E por falta de tempo, ele apresentou apenas dois pontos Do ponto de vista acadêmico, MacDowell afirma que muitos médicos e bibliotecários Que costumavam adquirir o jornal citado por Didat Já não o compravam mais Por considerá-lo ultrapassado e atrasado em relação aos avanços médicos Segundo a medicina, se uma ferida do tipo da de Jesus Causada por perfuração de uma lança Fosse numa pessoa viva Não jorraria líquidos pelo buraco Feito pela lâmina Mas sim pela cavidade do peito O que causaria hemorragia interna O sangue e água não sairiam pela perfuração Como se fosse um carnal Ou melhor dizendo Como se fosse um canal Haveria sangramento O que é normal Em quaisquer ferimentos Mas não esse sangramento Que não iria jorrar O estrago interno Feito por uma pessoa crucificada Mas a perfuração da lança Levariam esta pessoa A morte Quase que imediatamente Jamais o ferimento de uma lança Somado a prévios e cruéis açoites Mas a crucificação Podem ser vistos Como um procedimento Para ajudar a pessoa A sobreviver Como reforço a sua alegação McDowell citou A importância do resultado Da pesquisa Do hospital Do estado de Massachusetts Estados Unidos da América Realizada Ao longo de vários anos Com pessoas que haviam morrido De rompimento cardíaco Nesse caso O coração Normalmente tem 20 CC's De fluido Pericardial A pesquisa Porém Revelou que Quando as pessoas Morriam Por rompimento cardíaco Havia 500 CC's Este líquido Tem a aparência De água E sangue Coagulado Provavelmente Foi esta substância Na ocasião Em que o lado De Jesus Foi perfurado O que é uma prova De que Também Ele já estava Morto Na cruz Uma avaliação Médica Do relato Histórico Dos evangelhos Concluiu Que Jesus Morreu Por causa Dos açoites E da crucificação Small Portanto Cita O periódico The Journal Of the American Medical Association Não está claro Se Jesus Morreu De rompimento Cardíaco Ou Insuficiência Cardíaca Ou Melhor dizendo Respiratória Contudo O peso Do testemunho Histórico E das evidências Médicas Indicam Que Jesus Estava morto Antes que a lança Penetrasse Seu lado O entendimento Tradicional É de que a lança Teria penetrado No seu lado Direito Através Das costelas Atingindo O pulmão Direito Provavelmente Através Do pericardium E o coração Asseguravam-se Assim Que Jesus Morresse Seria possível Uma pessoa Ser perfurado Com uma lança Atingindo o pulmão E talvez o coração E ainda assim Sobreviver A morte De Jesus Testificado Pelas autoridades Romanas MacDowell Mostrou ainda Como Pilatos Ficou surpreso Com a rápida Morte de Jesus E de como Tão rapidamente Pediram-lhe Seu corpo E ordenou Que um centurião Fosse e averiguasse Se realmente Ele já estava morto Dando prosseguimento A sua argumentação MacDowell Demonstrou que A lei romana Definia Que o centurião Deveria Averiguar Junto com Quatro Executores Se a pessoa Crucificada Estava realmente Morta Assim Se um dos executores Se descuidasse Na averiguação Os outros Três Certificariam O falecimento Do crucificado Devido Devido ao procedimento Romano De averiguação O centurião Teria de ser louco E estar cortejando A morte Caso Mentisse Ou fosse Descuidado Pois a sentença Por deixar Um prisioneiro Ou condenado Escapar Era a morte Constatamos Para o soldado O responsável Romano Que deixasse Um prisioneiro Fugir É vista Em Atos Capítulo 16 Nessa referência Bíblica O carcereiro Ia se matar Por pensar Que todos Os prisioneiros Tinham fugido Então Paulo Exclamou Não te faças Nenhum mal Pois todos Estamos aqui No versículo 28 Agiu dessa forma Porque conhecia A sentença Para quem Deixasse Prisioneiros Fugir E diante Disto Preferiu Se matar A cair Nas mãos Dos executores Do império Romano Segundo Esmal O fato É que Tanto o centurião Quanto os soldados Certificaram A morte De Jesus João Capítulo 19 Versículo 33 E 34 E Marcos Capítulo 15 Versículo 44 E 45 E fizeram isso A pedido De Pilatos O único Que podia Autorizar A retirada Do corpo De Jesus Na cruz Depois da Constatação De que ele Realmente Já havia Morrido A morte De Jesus Testificada Pelos judeus Para demonstrar Que os judeus Sabiam Que Jesus Já havia Morrido MacDowell Citou O texto De Mateus Capítulo 27 Versículo 36 Onde temos A informação De que Os principais Sacerdotes E fariseus Foram ao líder Romano E disseram-lhe Senhor Lembramo-nos De que Aquele Embusteiro Enquanto Vivia Disse Depois de Três dias Ressuscitarei A frase Chave Para Essa Comprovação É Enquanto Vivia O que Comprova Que Até mesmo Os judeus Sabiam Que Jesus Estava Morto Outro Fato Relevante É Mencionado Por MacDowell O pedido Dos judeus Para que Uma guarda Fosse colocada No túmulo De Jesus Ordena Pois Que o sepulcro Seja guardado Com segurança Até o terceiro Dia Para não Suceder Que Vindo os discípulos O roubem E depois Digam Ao povo Ressuscitou Dos mortos E será O último Embuste Pior Que o primeiro Mateus Capítulo 27 Versículo 62 Ao 66 Marcos Capítulo 15 Versículos 31 e 32 E João Capítulo 19 Versículo 31 Queriam Naquele momento Não apenas Certificar-se De que Jesus Havia morrido Mas também Impedir A sua Ressurreição Conforme o próprio Senhor Havia profetizado Como se vê Os judeus Não duvidavam De maneira Nenhuma Da morte De Jesus E muito menos Do fato De que ele Iria Ressuscitar Tanto é Que tentaram Impedir A ressurreição Como se isso Fosse possível A morte De Jesus Testificada Por diversos Historiadores Não contamos Não contamos Apenas Com o testemunho Bíblico Como base Para a crucificação E morte De Jesus Temos ainda Várias fontes Extra Bíblicas Não voltaremos A citar Policarpo Inácio E Irineu Historiadores Mencionados Por MacDowell Em seu debate Com Didat Desta feita Lançaremos Mãos De alguns Dos historiadores E documentos Registrados No livro De MacDowell Intitulado Evidence That Demand A Veridique A saber Cornelius Tacitus Luciano De Samosata O Talmud Judaico Flávio Josefo Talos Flegon E a carta Chamada Mara Barcerapion Em seguida Veremos também O recém-liberado Fragmento Dos manuscritos Do Mar Morto Cornelius Tacitus Era historiador Romano E governador Da Ásia Germo De Július Agrícola Governador Da Britânia E ao escrever Sobre o reinado De Nero Em 112 Ano Domine Fez a seguinte Referência A Jesus Para suprimir Nero Os rumores De que ele Havia incendiado Roma Falsamente Acusou E puniu Com torturas As pessoas Chamadas Cristãs Cristo O fundador Foi morto Foi morto Por Pôncio Pilatos Procurador Da Judéia Durante O reinado De Tibério Análise 1544 Luciano De Samosata Autor satírico Do segundo século Do segundo século Que zombava Dos cristãos Fez referência A Jesus Como o homem Que foi crucificado Na Palestina Porque havia Introduzido Este novo culto De Passing De Passing Peregrinos Talmud Judaico Contém séculos De tradições E foi catalogado Entre os anos Duzentos E quinhentos Ano Domine Nele Lemos que Jesus foi Condenado Por feitiçaria E seria Apedrejado Por quarenta Dias Esperaram Que algo Fosse achado Em sua defesa Como não havia O penduraram Crucificaram Na véspera Da Páscoa Flávio Joséfo Nascido Em Trinta e sete Ano Domine Era historiador Judeu Seu testemunho É muito Significativo Tornou-se Fariseu Aos dezenove Anos E em Sessenta e seis Ano Domine Passou a ser O comandante Das forças Judaicas Na Galiléia Ao ser Capturado Disse Foi por volta Dessa época Que Jesus O homem Sábio Se é certo Chamá-lo De homem Porque era Realizador De maravilhas Atraiu Para si Tanto Judeus Quanto Gentios Ele era O Cristo E quando Pilatos Segundo a sugestão Dos principais Homens Entre nós Havia Condenado A cruz Aqueles que O amavam Não O abandonaram Pois Apareceu Para eles Vivo De novo No terceiro Dia Como Os profetas Tinham Predito Isto E milhares De outras Coisas Sobre ele Antiquities 1833 Early Second Century Di sulphando De pequenas Deu Segundo Ten Deu E Deu